Esse programa recebe dezenas de e-mails pedindo socorro. Por favor, expliquem o que são essas coisas de que todo mundo fala, mas não consegue dizer o que é. Globalização. O que é globalização? O que é neoliberalismo? Colonização? Exclusão social? Qual é a articulação entre isso tudo? Provocações hoje? Encontrou uma pessoa capaz de responder a esses e-mails? Tan, 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 tan. Como é que está a vida? A vida está terrível. Antigamente, no tempo do Getúlio Vargas, a gente podia pagar uma casa, podia guardar dinheiro. Mas a gente não pode nem pagar uma casa, que a gente não vai guardar dinheiro. A vida está horrível. Sabe que dia é hoje? Dia 24 de agosto. Getúlio Vargas, não sei quantos anos que ele faz de morto. Tem 46 ou 47 anos de morto. 47. Eu só sei dizer que o Getúlio Vargas era ótimo. E o Getúlio Vargas? E o Getúlio Vargas também. É. Vem cá, a gente vai passar na televisão que dia? Que dia? Amanhã. Terça-feira. Que hora? Ele dá aulas de história da cultura na USP, na Universidade de Londres. Ele é de origem eslava. Sabe onde ele mora? No bairro antigamente Fabril do Belenzinho. Em São Paulo, dizem que isso é um condimento novo no estudo daquilo a que ele tem se dedicado, que é o florescimento cultural e social das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele é Nicolau Sefsenko. Vamos lá, mestre. O fato de você não descender das elites lhe faz enxergar de outra forma a vida social e cultural brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que necessariamente é um outro ponto de vista, é um outro ângulo, é uma outra posição. Mas eu acho que é uma diferença que conta, é uma diferença que conta a favor, no sentido em que eu acredito que uma cidade, particularmente uma cidade grande, metropolitana, como São Paulo, o que tem de riqueza é justamente essa amplitude de diferença que ela incorpora. Ela incorpora não só com os imigrantes que chegaram em algum momento, mas com os imigrantes que chegam todo dia e que se espalham por todos os cantos da cidade. Cada um traz uma cultura, cada um traz um elemento, cada um traz uma diferença. Eu acho que é da integração e da harmonia e das trocas que essas partes fazem entre si que a riqueza das cidades constrói e que ela se distribui por todas as suas dimensões. O que vai acontecer então com as grandes cidades brasileiras? Bom, alguma coisa deve acontecer, porque o futuro cada vez mais aponta para as cidades. Há uma situação agora, na passagem para o ano 2000, para o novo século, em que a maior parte da população do mundo passa a ser pela primeira vez concentrada nas cidades e não mais nos campos como eram antes. E essa concentração tende a ser muito maior nas grandes cidades do que nas pequenas ou médias de padrão europeu ou de padrão americano. E, em especial, essa concentração vai ser de uma escala máxima na América Latina, onde, em 2025, cerca de 85% de toda a população vai estar morando em cidade. O que significa que cidades como São Paulo e Rio, que a essa altura já têm um problema grave de carência infraestrutural, vão estar numa situação absolutamente crítica. E é preciso que a gente pense esse futuro com alguma antecipação. Isso é ciência ou astrologia? Não, isso é ciência e ciência da mais rigorosa e, nesse sentido, também da mais preocupante. Vai ter o desastre de uma guerra civil por isso ou não? Se as coisas continuam exatamente no pé em que estão hoje em dia, com o problema de redistribuição de renda, com o problema dessa diferença social que se acentua ao invés de ser abrandada nesse país, por conta de uma política que é altamente concentradora de renda, óbvio que essa situação vai se tornar explosiva. O que nos indica que é preciso, de alguma forma, mudar isso e mudar no sentido de uma justiça social mais igualitária. Você acha que o poder sabe disso? Parte significativa do poder deve saber disso. E é de se preocupar por que essa parte significativa não está fazendo o que lhe incumbe fazer, o que deve fazer, o que, eticamente, é a única coisa a ser feita. O que é a ganância é que está fazendo tudo isso aí. Uns tem demais, uns tem de menos, uns passando fome, uns que estão passando fome. Sabe que o governo pode organizar e não organiza e começa a fazer quadrinho, começa a fazer o maior roubo aí do país. Olha, a cada dia que passa, acho que todo o Brasil está desacreditado. Ah, está daquele jeito, né? Olha, com esses 72 anos de idade, nunca perdi uma eleição. Eu tenho esperança que não vai não. Vai de cada pior a pior. Mete dinheiro no bolso, vende-te bem, não compre mal os outros, corrompe, se corrompido, mas não te esqueças do dinheiro que é com que se compram os melões. Make money. E depressa, depressa, antes que o dinheiro acaba. Em que situação, Nicolau, você usou esse texto de Machado de Assis? O texto é absolutamente impressionante, é fortíssimo no sentido de mostrar a consolidação dessa cultura da ganância. O Machado usou, num momento estratégico, que foi a transição no Brasil do Império para a República, em que surgiu uma classe de homens novos, que eram justamente esses homens centrados numa espécie de cobiça absoluta de concentração de renda às expensas de quem fosse, particularmente às expensas da população subalterna desse país. E já nessas palavras do Machado se vê a maneira profética como ele percebe que isso só pode dar em catástrofe, que isso vai dar num desequilíbrio tão profundo, que aquelas próprias pessoas que sentem que vão criar uma situação de alto privilégio vão se sentir cercados de insegurança e vão sentir que o seu patrimônio, tão cuidadosamente amelhalhado, lhe está cada vez mais sob risco. Você conhece alguém que seja contra Machado de Assis? Durante muito tempo, Machado de Assis foi uma figura considerada suspeita no contexto da cultura brasileira. O atual momento de valorização da obra do Machado, da pessoa do Machado, é coisa muito recente. Quando eu estudei, por exemplo, os professores me passavam essa percepção de que o Machado era uma pessoa sem visão para o problema social brasileiro, que não se preocupava com a condição da população pobre, particularmente com a população negra, sendo ele próprio um homem negro. E, nesse sentido, outros escritores de maior empenho social, de posição mais crítica, seriam mais importantes do que o Machado para ter uma imagem desse país. Hoje em dia se percebe que o modo como o Machado fazia a crítica dele era através de uma ironia muito sutil, muito penetrante, muito corrosiva e muito mais profunda, na medida em que ele pegava a estrutura mesmo do país, ao invés de apenas o momento. Vamos para Gregório de Matos. O caos confuso, o labirinto horrendo onde não topo luz, nem fio amando, o lugar de glória onde estou penando, casa da morte onde estou vivendo, voz sem distinção onde eu estou tremendo, pesada fantasia, sono brando, onde o mesmo que toco estou sonhando, onde o próprio que escuto não entendo. 500 anos de Brasil. Dá para pensar que a tragédia social brasileira chegou ao que é, porque sempre foi assim? Eu acho que gente como o Gregório, gente como o Machado, nos ilustram que, de fato, o elemento fundamental para entender esse país é entender esse passado do colonialismo, esse passado da escravidão, portanto, processos de profunda injustiça, e que nós herdamos sem ter corrigido de forma alguma. E agora que somos uma república em que a ideia básica é que todos são cidadãos e todos têm participação, se devia fazer a correção desse lapso de justiça social. E, no entanto, isso não é feito. O caso do Gregório é sintomático também, de alguém que é capaz de ver que o país gera uma riqueza fabulosa, mas que essa riqueza se esvai. Se esvai nas mãos de uns poucos dentro do país e de uma multidão fora do país. E no país não fica nada, a não ser o trabalho penoso, o sacrifício do trabalho transformado na brutalidade da escravidão. É que, em realidade, esse grande filósofo Spinoza, quando dizia, se você quiser esquecer o passado, ele volta, nós estamos voltando praticamente desse colonialismo ou não? Da maneira mais implacável possível. Mas mais sabida, né? Eles agora têm mais requinte para fazer esse colonialismo, né? Os termos mudaram muito e agora é possível colocar a culpa num agente externo, que seria a globalização, e é um pouco assim como se criou uma espécie de novo bode expiatório. O que há de errado, o que constrói a injustiça, o que produz a desigualdade, é esse elemento estranho, esse elemento externo, esse elemento pouco conhecido, e aqui virou uma espécie de palavra guarda-chuva com a qual você procura botar sombra sobre tudo que, na verdade, é a responsabilidade desse processo complexo de grande atraso econômico e de opressão social desse país. E disse, agora é a globalização. E nós, enfim, somos arrastados por essa força maior. O problema é a Argentina. A situação que está acontecendo aqui, pô, tudo começou a orlar, né? E temos que acreditar, se Deus quiser. Eu tenho certeza. Não, não certeza não tem, mas é que porque a gente vê pelos jornais aí, pô... Nesse momento em que, de fato, há essa recomposição do mundo numa nova estrutura muito mais internacionalizada, por conta das transformações tecnológicas, por conta das revoluções nas comunicações com os satélites estacionários e a desregulamentação dos mercados, criada pela dupla Reagan e Margaret Thatcher, de fato, criou-se essa situação que é chamada de globalização. Então, as grandes empresas se sentiram desprendidas para poderem fazer os seus investimentos de maneira a tirarem benefício de todas as sociedades por toda a parte do mundo. Então, vão procurar para colocarem o seu setor produtivo os locais onde os salários são mais baratos e onde os sindicatos estão mais desarticulados ou mais submetidos à repressão. Vão procurar para colocarem os seus setores financeiros os países onde os juros são mais altos. Vão procurar para colocarem o seu elemento gerencial, sua direção, os países onde a qualidade de vida é mais alta. Então, eles tiram o melhor benefício de tudo que é possível através do planeta, jogando com as diferenças regionais. Essa é uma flexibilidade que a nova tecnologia permite. Que terrível isso! Que provocação violenta, hein? É soros de bovenha? E a situação é essa. Se algum país recusa submeter-se às demandas dessas grandes corporações, como resposta, elas simplesmente se retiram do país e o país fica entregue à maior miséria. Então, não há muito como negociar. É preciso aceitar essas condições impostas de maneira ditatorial por essas grandes corporações. É um estupro. É um estupro contra o Estado, que não tem mais poder de negociação, e contra a sociedade, que não consegue mais ter o Estado como seu agente de interlocução contra esse poder externo. Então, perde a sociedade, perde o Estado, perdemos todos nós. Quer dizer que você está falando que nós todos andamos pela rua e estamos estuprados. De certa forma, sim. Por outro lado, eu acho que, chegado nesse ponto, a gente bateu no fundo do poço e agora não há alternativas, se não virar a mesa. Olha a guerra civil que eu perguntei. Mas a maneira de virar a mesa não é uma maneira convencional também, porque as coisas mudaram. A maneira de se conseguir restituir essa cidadania que foi esvaziada por esse processo de internacionalização é, de novo, recompondo ela numa escala global, compreendendo que agora não basta militar no país, porque militar no país significa pressionar um Estado que não tem poder de negociação, mas é preciso militar no âmbito internacional, no âmbito das instituições que cobram dessas grandes corporações que, enfim, sejam capazes de produzir alguma espécie de efeito que coloque o ser humano à frente do lucro e a preservação do ambiente à frente da exploração dos recursos. Pois é, mas eu acredito que aí vai ter que, pelo menos, os países ricos vão ter que dividir um pouquinho, vão ter que melhorar um pouquinho a situação. Eu acredito que sim. Eu falo, eu sou uma pessoa de muita fé. Se a gente for analisar, o povo brasileiro tem muita fé. É isso que mantém nós vivos. Você está dando aulas de cultura brasileira na Inglaterra. Comparado à Inglaterra, como é que está a educação no Brasil? A situação é drástica, realmente terrível. Eu trabalho na área de educação. Eu sou professor e eu sinto a degradação praticamente de ano para ano. A degradação no sentido da diminuição dos recursos, a degradação no sentido do aumento do número de alunos por sal de aula, a degradação no sentido da minimização do tempo em que você pode atender e prestar serviço para esses alunos. portanto, uma desorientação geral e um impedimento de que você exerça aquilo que é a sua profissão, aquilo que de melhor você tem a dar. Você é tão solicitado porque, em especial, com a correria das aposentadorias nas universidades, houve um enxugamento dos quadros de professores e cada um agora trabalha por dois, três, quatro, cinco o seu tempo de tal forma tomado que ele não dá conta nem das atividades relacionadas aos alunos e ao ensino, nem as atividades relacionadas à pesquisa e fica o tempo todo submetido à cobrança de relatórios e de peças burocráticas que tornaram a universidade um ambiente kafkiano. Que coisa incrível. Para mim, essas suas palavras foram das maiores provocações que aconteceram neste programa. Provocações, porque realmente é uma visão tão clara, tão perfeita e eu, com 70 anos de idade, posso dizer que venho acompanhando essa degradação toda e quando a gente fala isso, os jornais, o poder, ele diz que não, que a educação vai melhor, que a coisa vai melhor. É realmente terrível, não é? O problema de melhorar a educação é que ela não vem a curto prazo, né? É médio, longo prazo. Então, eu tentaria, começando já, melhorar a educação para, a longo prazo, ter uma esperança, né? Você, que você tiver um povo educado, disciplinado, você melhora esse país. Tá bom, mas isso leva 30, 40 anos. Não, não vai demorar 30, não. Você não vai demorar 30, não. Porque desde o momento que você tem ousadia para dizer não, a palavra não é a coisa mais difícil que existe no mundo. Porque o povo é covarde. Esse povo que está aqui, reunido, é covarde. Os britânicos, eles têm um determinado complexo de culpa no papel colonialista que eles desempenharam no Brasil e na América Latina, ou não? Tem, sim. Especialmente as gerações mais jovens. E isso conta altamente a favor do Brasil e dos países que têm passado colonial. Há uma grande parte da opinião pública na Europa, nos Estados Unidos, que compreendem claramente quais são os efeitos perniciosos do legado do colonialismo e da escravidão e qual é a dívida enorme que a Europa e os Estados Unidos têm com os países que tiveram essa condição, que foram fonte do seu enriquecimento através desse processo brutal e que compreendem claramente que essas nações envolvidas precisam de alguma forma compensar esses países de passado colonial ou escravista. Os estudantes ingleses têm consciência disso? Brasil, Uruguai, Argentina, Guerra do Paraguai, Serviço da Inglaterra, tudo isso? Eles têm essa consciência? Não obviamente no pormenor histórico, mas no sentido geral de compreender o que é o processo da colonização e como isso significou, enfim, prender essas partes do mundo numa situação permanente, estrutural, de subdesenvolvimento e de atraso econômico e que para que se consiga reequiparar a situação, algo drasticamente tem que ser feito fora das relações regulamentares de mercado. Deixado pelo mercado, essas partes do mundo vão estar permanentemente nessa situação desigual, inferior, subalterna, periférica. Então, e eu não diria que é, obviamente, o grosso da opinião pública é sobretudo uma cultura jovem, uma cultura de esquerda, aquela que a gente vê nitidamente aparecendo nas manifestações contra a globalização e contra o Fundo Monetário Internacional. Mestre, meu mestre querido, eu só seria como tu se eu tivesse sido tu. Agora, nesse frigir de ovos, por exemplo, dá essa significação para nós. Por exemplo, prisão de Pinochet para o mais de um na Inglaterra. A sua no Chile. Não vai dar em nada, né? Eu acho que já deu alguma coisa. Criou-se uma sensação de que ninguém mais, hoje em dia, é ditador ou é um detrator dos direitos humanos impunemente. Qualquer pessoa que no seu país imaginar que ele pode, ao seu bel prazer, expor a sua população a uma situação degradante ou a uma situação excruciante, a processos de tortura ou de perseguição política e saísse dessa por nada. A essa altura, acho que já compreende que a situação mudou a cortes internacionais hoje em dia e uma opinião pública internacional que não admite mais qualquer espécie de tolerância com esses processos de degradação humana. E qualquer líder que for um perpetrador desses atos sabe que vai ter que prestar conta a um tribunal internacional mais cedo ou mais tarde. Me cheira romântico, porque, veja bem, os americanos, de repente, apoiavam violentamente o Fujimori e não apoiaram o Milosvique. E agora? Como é que fica isso? Quando o americano apoia, tudo bem. Quando o americano não apoia, tem que ir para o Congresso de Aia. Você colocou aí uma questão crucial que é essa situação de uma demanda geral, internacional por uma justiça mais rigorosa, especialmente com relação às brutalidades exercidas no terceiro mundo, ela não é unanimemente prestigiada. Em particular, os Estados Unidos são o grande diferencial e, em especial, o governo conservador dos Estados Unidos, representado agora pelo George Bush. Então, o passado histórico dos Estados Unidos e os interesses dele que se assume como uma nação com responsabilidades tutelares sobre todas as demais, quebram essa ideia da justiça. Mas eu acho que isso também é um dos elementos que está sendo fortemente contestado e se tornando cada vez menos aceito. É porque o ser humano provou para ele mesmo que ele não tem capacidade de se autodirigir. Ele conseguiu fazer isso. Ele não tem capacidade para isso. Vemos o exemplo da grande Rússia lá, uma buta de uma potência do caramba lá. Putz, todo mundo alto, de alto a de... Está lá. O que tem lá? Está o produto lá, um cocô, um cocô humano. Ainda sobrou fezes para tudo quanto é lado ali, que são aqueles mísseis nucleares lá, pronto para destruir qualquer coisa, de repente. Estamos aí. É por isso que a gente tem que viver hoje, que de repente algum maluco chega lá e pá, e aperta lá e já era. Mas esses mísseis estão nos Estados Unidos também? Também. Está em todo lugar agora, dizem que estão querendo colocar até no céu também. Aí já fica melhor ainda para nós. Daí que você não vê opção nenhuma. Qual foi o maior livro que você encontrou? Eu acho que Kafka é a minha maior fonte de inspiração. esse homem que era uma criatura que vivia num mundo muito confuso para ele, porque ele era judeu, vivia na Tchecoslováquia, particularmente na Boêmia. Ele falava, então, o idioma irish na casa dele, falava na repartição onde trabalhava o idioma tcheco, mas com a administração geral do Império Austro-Húngaro tinha que falar alemão. E cada uma dessas dimensões tinha um código próprio, tinha regras próprias e ele tinha que se mover através delas, enfim, controlando toda essa imensa complicação. E ele percebeu, então, que não se tratava de tentar entender a complicação, mas perceber que a complicação é que era o fundamento, que era através da complicação que se fazia a dominação. Me diga uma coisa, vamos à imaginação, voltemos à Coimbenzinha, à imaginação no poder. Kafka andando pelas ruas de São Paulo hoje, o que seria? O que ele viria? Se sentiria como uma barata em primeiro lugar, tenho certeza disso. A barata ou o que olha a barata? Eu acho que a nossa sensação andando pelas ruas, infelizmente, é uma situação de amedrontamento, de mal-estar, pela maneira como a cidade está degradada, pela maneira como ela foi atacada pelo vandalismo. Além do suicídio, o que você nos aconselha? Uau! Eu espero que não. Eu espero que, pelo contrário, seja um grande gesto de amor à vida, de amor ao ser humano, de tentar lutar contra esses processos que tentam colocar outros princípios e outros valores à frente do ser humano, à frente da natureza e à frente da nossa relação harmoniosa uns com os outros, como irmãos que somos da mesma espécie. Enfim, é para isso que nós nascemos, para sermos felizes e para vivermos em harmonia com a natureza. Isso é religioso? Não, eu acho que isso é ético, eu acho que isso é humano, eu acho que isso é a inspiração que todos nós trazemos do berço. Um abraço, Nicolau! A primeira provocação ele aguentou calado, na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas e não como ele, numa toca aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou, não reclamou porque não era disso. A outra provocação foi perder a metade dos seus dez irmãos por doença, falta de atendimento, não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram provocando, foram provocando por toda a vida dele. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, ele gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, tudo era provocação, provocação de tudo que era lado. Ele resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego. Só conseguiu um subemprego. Ele queria casar. Conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Os que morriam eram substituídos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam provocando. Eram provocações. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra. Era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra. Ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, ele concluiu. Ele concluiu que era uma provocação. Mais uma. Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo para valer. Garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada, foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu dizer que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou na décima milésima provocação. Reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele. Olha, violência não! Não! Bom, bom, bom! Caixa na paz, bom, bom, bom!